Com sócio de candidaturas, eu também ouvi essa expressão e fiquei assim, como o Ari, já tem até um grupo no WhatsApp. E agora, delegado, como é que fica? Explica pra nós. O grupo no Zap foi criado por 12 candidatos a vereador do Avante. Eles estão insatisfeitos e criaram um grupo pra debater a insatisfação. Estão insatisfeitos com o quê? Tem dois pontos que chamam muita atenção. O primeiro deles tem nome e sobrenome, a candidata Socorro da Clínica. Ela, na visão desses candidatos a vereador, está recebendo um apoio do Palácio da Cidade, na figura do Pessoinha, que desequilibra a disputa dentro do grupo. E aí, eles levantaram uma série de evidências de pessoas que participaram de reuniões indicadas pelo Palácio da Cidade. Eu tentei, inclusive, falar com a candidata, mas ainda não tive retorno. Outro ponto de insatisfação diz respeito ao dinheiro, ao fundo partidário, que não chegou até esse momento no Avante. Também mandei mensagem pro presidente Michel Saldanha, que ainda não me retornou. E aí, diante dessa situação, o que esse grupo pretende fazer? Com sócio de candidaturas. Como é que funciona? Dentro do próprio partido, a essa altura de campeonato, pra fazer frente a uma candidata que, na avaliação deles, tem o apoio do Palácio da Cidade, que é a Socorro da Clínica, que está desequilibrando o grupo, e de outros grupos que têm, outros candidatos que têm recursos e que estão na frente deles na disputa, fundir candidaturas, criar um consórcio de candidaturas dentro da própria sigla. Como é que funciona? Aqueles candidatos com o menor potencial de voto iriam aderir a um candidato com o maior potencial dentro desse grupo de 12 candidatos. E aí, para James Guerra, inicialmente, os votos ficam dentro do partido. Isso seria pra fazer frente a Socorro da Clínica. No entanto, há um assédio também de outras siglas, por adesões de outros candidatos em outros partidos, querendo esses apoios. E agora? Se ficar dentro da sigla, não há perda nenhuma. Sobretudo para o delegado James Guerra, que é o puxador de voto da Chapa do Avante. Todos eles falam isso. Eles estão disputando ali a segunda vaga. Lá eles falam... A segunda vaga. A gente reconhece. O que a Paulina tem me dito, cinco vagas. James é o puxador. Hã? Não, duas. O Avante, duas. Ah, sim. Não, eu... Ele é o Jair com o Deboche. Ele é o Jair com o Deboche. Não. Avante, duas vagas. Eu troquei o partido. O James puxa e a segunda vaga é disputada por esses nomes. Agora, entre esses insatisfeitos estão Carla Berger e Marcelo Capoeira. Ah, pode ter um consórcio. Mas tem mais. Não fica só em dois. Aí, nesse consórcio, alguns desistem, é isso? Desistem. Para apoiar outro. Para apoiar outro. Se ficar dentro, ok. Para fazer frente ao que eles estão dizendo, que há um privilégio dentro da Chapa. A Pauliana sorriu. Gostou. Agora, também tem a sede de gente fora. Se for para fora, aí complica. Se for para PRD, PT... Não, não, rapaz. Se for... Mas pode ser do grupo do prefeito. Não, mas é prejudicar a Chapa do Avante. Mas pode ser para o grupo do prefeito. A gente viu, recentemente, a desistência do Anania Júnior, do PSD, indo para o PDT. Isso, exato. Com o Júnior Maceiro. Com o Júnior Maceiro. Estão saindo de dentro do partido. Então, hoje, a discussão é para permanecer dentro da sigla. Porque há esse incômodo com a questão do socorro. Mas há sede de gente fora também. Olha só. O hospital H-Visão implanta...